Bom dia seu Antônio. Bom dia seu Mané. Vim falar seu Antônio que você vai construir? Vou construir seu Mané. Vou construir um banheiro. Um banheiro? E depois do banheiro vou construir também um apartamentozinho para eu dormir mais de reino. E é seu Antônio? Seu Antônio, já que você está pensando em construir, você já tem o lugar certo de comprar os materiais? Tem não seu Mané. Mas eu vou procurar o lugar certo. Vou me informar por aí. Você sabe onde é que tem? Sei seu Antônio. O lugar certo de você comprar material de construção é lá na Carta de Nis Construção seu Antônio. Lá você vai encontrar tijolo, cimente, lajota, terra e brita. Seu Antônio, lá tem todo tipo de ferragem, todo tipo de ferro para a sua construção. Você vai encontrar lá também. E lá eles trabalham também com a parte elétrica e hidráulica, seu Antônio. Lá na Denise Construção é o lugar mais certo de você comprar os seus materiais de construção. Lá você compra pelo menor preço da cidade e o atendimento o melhor da região de Riacho dos Cavalos, seu Antônio. Seu Mané, se for pelo menor preço da cidade, eu já estou indo para lá, seu Mané. Seu Antônio, pode ir, seu Antônio. E eu vou também comprar material de construção lá. Porque lá a gente compra barato, é bem atendido também. Viu, seu Antônio? Ah, seu Mané, se o atendimento for bom, seu Mané, chama a freguinha. Com certeza, seu Antônio. Então nós vamos para lá, né? Vamos, bora. Seu Mané, vai no meu carro ou no seu? Nós vamos no meu mesmo, seu Antônio. Vai, seu Antônio, o meu carrinho branco. Tá bom, seu Mané. Então nós vamos nele mesmo. Porque se for no meu, aí vai gastar os pneus. É, seu Antônio, é. Sim, seu Mané. Eu me esqueci de perguntar a você se lá tinha ripa, barrote, caibo, linha. Me esqueci de perguntar. Tem, seu Antônio. Lá tem ripa, caibo, barrote, linha. E lá você vai encontrar também, seu Antônio, a argamassa JA. A mais aprovada pelos paraibanos. Viu, seu Antônio? Sim, seu Mané. Tem cerâmica? Tem cerâmica, tem tudo, seu Antônio. Lá tem de tudo, viu? Na dinis construção, você vai encontrar de tudo para a sua casa, seu Antônio. E tem arisco também, não tem? Tem tudo arisco, tem brito, tem tudo. Vamos conferir, vamos, mas eu vamos lá. E tem prego, né? Tem tudo, seu Antônio. Pois vamos lá. Vamos à riacha de cavalo agora. Na hora? À riacha dos cavalo. Tchau, tchau.